Música Teu reino é bandeiro, teu mar é teu canto Na festa, nas armas a saudade Na festa a idade No rio de maio da eternidade Eita marujada, eita marujada Teu canto é na sorte e eu vou a espada Eita marujada, eita marujada Mostra essa beleza, que beleza já lava Sem gata, ser gata em briga em briga Com o pai de rique de branco Na sua briga tanto Eita marujada, eita marujada Teu canto é na sorte e eu vou a espada Eita marujada, eita marujada Mostra essa beleza, que beleza já lava Sem gata, eita marujada Sem gata, eita marujada Sem gata, eita marujada Conto as histórias Eita marujada, eita marujada Eita marujada, eita marujada Seu canto é na sorte e eu vou a espada Eita marujada, eita marujada Mostra essa beleza, que beleza já lava Eita marujada, eita marujada Eita marujada, eita marujada Eita marucada, eita marucada Eu tô fazendo a corte, fez o louco a espada Eita marucada, eita marucada Eita marucada, eita marucada Eu tô fazendo a corte, fez o louco a espada Eita marucada, eita marucada Eita marucada, eita marucada